O 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 28, 29, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 35, 38, 32. 35, 37, 38, 38, 40, 41, 62, 33, 34, 38, 39, 42, 35, 22, 33, 34, 45, 56. Vamos lá. 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 Oh, meu Deus, que lindas. Agradeço suas amigas, filha. Meu Deus, você não sabe o... Vai, você liga um pra ver quem vai gostar, vem. Eu ganhei, mano. Foi mesmo, filha. Foi mesmo, filha. Parabéns. Agradeço a Maria e a Giovana. Você não vai se esconder. vai esconder. Quem tirar um vai cortar. Zé Linho. Zé Linho. Eu vou cantar. Vai! Ali, ó, na meia. Ei, Giovana, não!